E aí, galerinha, olha só quem eu trouxe aqui pra jogar Minecraft, sim, eu trouxe o Mano Badu, Mano Badu não, é só o Badu, na verdade, o Badu jogou, e o Stux. O Badu trocou, agora o Badu joga. É, agora o Badu joga. E fala aí, Stux. E aí, gente, o que eu trocou? Ah, que bonitinho. E aí, Badu, se apresenta aí, Badu, pra todo mundo. Todo mundo te conhece, Jovem, na verdade, né? Não, não sei se todo mundo me conhece, mas beleza, cara, tô aqui, ó, o Baduzinho aqui, ó. Passa lá no meu canal, vai estar o primeiro link? É, os primeiros links. Já chorando, né, já chorando. Tá, e hoje vamos fazer um parkour, eu vou tentar, porque esse mapa aqui é difícil, gente, é difícil de par, caramba, olha ali, olha o tamanho desse mapa. É um mapa gigante, você viu que é em espiral e tem vários tipos de... Nossa, olha lá, dá de ver, tem umas árvores lá em cima. Vamos lá, vamos lá ver de perto. Tem que pular aqui pelas, essas milipédia aqui, ó, ver que é bom já no comecinho, comecei, né, velho. Nossa, olha onde isso que está, já, garoto. Aqui é nízer, né? Olha lá, os caras chegando, velho. A gente pensa que é água que tem que pisar. Mira na água, mira na água pra acertar no negócio. Já vamos começar, então, já começou, então. Já começou, então, já começou, então, beleza. Ai, eu subi aqui. Ai, eu subi aqui. É, o mapa vai te mostrar onde que tu tem que ir, entendeu? Nossa, galera, é difícil, hein, é difícil. É difícil, é difícil. Mas, assim, não é impossível, né, velho. Eu tô bem lá na frente já, já tô até vendo vocês. Epa, eu passei. Tá, beleza, beleza, beleza. Aqui, galerinha, já vai deixando... Uh, que foi? Cai. Nossa! Ai, quase caí também. Por onde eu tenho que ir, por onde? Não sei o que eu tenho, eu tenho perdido, perdido. Peraí, o quê? É por aí. Nossa, o Badu indo lá pra frente. Não, mano, volta aí, ó. Por aqui, ó, aqui, ó. Vai ser que eu errei, vai ser que eu errei. Não, tá certo, tá certo. Ah, eu pensei que era eu. Droga. Nossa, tá, agora é o super pulo agora. Eu sou inteligente, eu consegui. Ó, só vai, só vai. Agora tu tem que ir ali em cima, ali em cima. Aí, ó. Pulei aí. E agora pra cá. Não, mano, não, velho. Ali tinha uma coisinha, não tinha na outra. Ah, não. Não acredito, vou ter que dar toda essa volta. Vai, vai ter que dar, vai ter que dar. Vai ter que dar. Tem que fazer, rapidinho. Cadê, cadê, cadê? Tá, beleza, tá, calma. Meu Deus. O Badu caiu na lava. Não. Ah, não, tá bem tranquilo. A gente tá até que esperando aqui, velho. Nossa. Peraí, peraí, galera. Peraí, cadê, cadê? Cadê ele? Calma, é que eu tô... Não sei, velho, não sei. Nossa, eu vou lá de novo, eu vou passar dele de novo, velho. Ah, esse ele também não passa, eu fui na cagada aqui. Eu não sei jogar, gente. Nossa, o maluco é lento. Eu caí, gente, eu caí de novo, meu Deus do céu. Cadê tu? Tava tão facinho, eu passei duas vezes por aqui, antes. Ui! Ah, ajudei, 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 ajudei. Que isso, me puxou do nada, eu caí de novo. Ah, não acredito, velho. Vem aqui, Guterro, vou te ensinar, mano. Não pula aí de longe, pula daqui pertinho, entendeu? Aqui tá, aqui dá também de pular, aqui também dá. Não vai pelo lugar mais longe, aí, viu? Isso que eu tava errando, eu tava pulando antes. É, Minecraft só dá de pular quatro blocos, velho. Se tu passar de quatro blocos, aí já era. Aqui. Vai lá, ó, e pula pra cá, ó. É, velho. Ah, não acredito. Ah, não acredito. Aí, ó, consegui, consegui. Uou, consegui, gente, consegui. Ninguém, sozinho, sozinho. Só, assim, sem ajuda de ninguém, velho. Ninguém me ajudou aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. É por aqui, não é por aí. Não, aqui, ó, Guterro. Não, é só seguir o mapa, velho. Segue o Badu, segue o Badu. Agora eu vou seguir o Badu, ainda bem que o Badu tá me ajudando. Não, não, mas eu tinha que dar um pulinho melhor ali. É, tem que dar um pulo melhor. Aí, aí, ó, agora pula pra cá. Cai na água. Cai, me tomou muito ruim, velho. Vem, 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 vem. Calma, 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 calma que vai dar, calma que vai dar, gente. A galerinha tá me assistindo aqui. Tô esperando, não. Vai, não, tá me ajudando, a galerinha. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Vai lá, vai lá. Foi. Só falta esse encontro aí, esse encontro. Vai, vai. Tem que... Ai, ai, ai. Bora, bora. Aê, vai. Tô com medo de cair aqui, gente. Aê, boa. Foi, consegui, consegui. Parabéns. Ó, vamos pra cá, hein, pra árvore agora, pra árvore. Fazer pra arvore na árvore. Cuidado, hein, não vai cair, você não tem que voltar tudo. Ó. Pulei. Ó, não esquece. Parabéns, 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 parabéns. Mandou bem, mandou bem. Ó, checkpoint, 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 checkpoint. Checkpoint, wow. Checkpoint, ó, aqui, aqui, ó, vai. Vamos ver, isso aqui é difícil, hein. Nossa. Sai daí, ô, seu madraco. Tá querendo. Ó, vamos ver, vamos ver. Uou, ai, ai, ai. Primeira. Ah, agora o Stuck saiu, não vou nem falar nada. Não vou falar nada. É, ó, ioi, ó. Alô, cobeixo. Ah. Esse mapa, não, esse mapa a gente não vai conseguir finalizar hoje. Nossa, é difícil, cara. Eu, pelo menos, não vou conseguir. Vamos ver, vamos ver. Agora, agora eu vou me preparar, calma. Vai, 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 vai. Usa o Shirt depois, hein. Ah, não tá usando o Shirt. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Parece que vai, mas não vai. Espera aí. Faz aquele puro. Agora tá usando o Shirt. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vai, 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 vai. Boa, mano. Ih, não. Cuidado, cuidado. Calma, calma, calma. Vem cá que eu pego na tua mão, Guter. Vem cá, vem cá. Pera aí, calma. Segura, me segura aí. Me segura. Vem, vem. Aê. Aê. Boa, agora. Conseguiu, velho. Eita, agora aqui. É, tem que pular ali rápido, porque esse bloco vira outro bloco depois. Eita, que doideira. É, mano. Maluucurado. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus. Cadê o Guter? Nossa, o Guter lá embaixo ainda, velho. Tô, tô aqui. Ai. Ai. Conseguiu, conseguiu. Tô quase bom. Tô quase indo bem, tô quase indo bem aqui. Hum, não tá. Ó, agora essa parada aqui dos carvalhos, dos carvalhos. Esse aqui é massa, esse aqui é bonito. Esse aqui é bonito. Cadê, cadê todo mundo? Ô, Guter, já, mano? Não dá pra frente do baduco. Cuidado, cuidado. Isso aí machuca, isso aí machuca. Como que eu saio daqui? Já era, Guter. Como é que eu saio daqui? Abre, abre a portinha aí. Não, porque tu se matou. Não, porque eu posso reviver aqui, ó. É ar de core, é ar de core. Tem uma portinha ali, tem uma portinha. Meu Deus do céu. Tem que passar por cima da portinha ali. A galerinha deve estar assistindo aqui, deve estar. Meu Deus do céu, o Guter é um noob. Já viu, tá. Vou botar tal ouro com a baraguela, como diz o Stux. Ele fez o mesmo erro. Eu vou por aqui, não, eu vou por aqui. Ah, agora é. Meu Deus do céu. Consegue o mesmo erro, toda hora. Olha lá, olha lá, vem aqui, vem aqui, ó. Vou te ensinar aí, mano. Vou te ensinar aí, velho. Vem pra cá. Meu Deus. Aí depois tu vem pra cá. Nossa, maluco. Eu estou me forçando, né? Eu estou me forçando pra errar aqui, gente. Tá, tá sim, tá sim. Ó, chega aí. Vamos lá, vamos lá. Boa, pula pra cá. E agora pula aqui, ó, velho. Na fence, ó. Na fence. Tá vendo? Pula aqui. Ele é incrível, ele é incrível. Eu sou incrível. Ele é incrível. De novo. Ele é incrível. Ele é incrível. Ele é incrível. Ainda bem que eu sou café com leite hoje. Eu estou sendo teleportado. Não, não. Ele é incrível. Ele consegue, ele consegue. Ele consegue, ele consegue. Ele consegue, sai daqui, velho. Ele consegue. Que isso, que isso? Tá, tá, tá. Calma, calma, calma. Tá, vamos finalizar essa parte aqui. Só fica parado. Só fica parado. Se eu finalizar isso aqui, eu ganho. Ui, é lá. Não, não é ali, né? Não, não é aqui. Não, eles foram. Eu achei que era. Nossa, o Guter, o Guter, ele extrapola. Eu achei que era. Ué, vai dizer, galerinha, que não era ali. Nossa, eu estava na minha frente. Eita, que isso? Não, não era ali, não era. Calma. Foi. Não, eu finalizei isso aqui. Não, eu tenho que fazer isso aqui, pelo menos hoje. Vou finalizar essa parte. Eu acho mais difícil, hein? Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Você é mais difícil. Uou. Uou. Tá, vamos ver. Meu Deus do céu. Boa, está fazendo isso aqui. Não, a última, a última. A última agora, hein? Se eu não conseguir, eu vou desistir. Não, eu não acredito. Nunca desista. Espera aí. Vai, eu não consegui. Eu não consegui. Clique aqui, aperta aqui no amarelo. Já era, já era. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, não, não. Não, eu vou pedir para a galerinha. Galerinha, o que vocês acham? A gente continua aqui no Minecraft nesse mapa ou não? Porque, meu Deus do céu. Eu vou ter que treinar, vou ter que treinar, porque a galera não vai ter como nesse mapa aqui. E, galera, já agradeço a todo mundo aqui que assistiu esse vídeo. Eu vou ter que finalizar por aqui, porque eu não vou conseguir finalizar. Meu Deus do céu. Vai finalizar aí no buraco? Sobe aí, sobe aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu subir. Sobe aí, vai desapegar. Como é que eu vou subir aqui? Pera aí, pera aí. Calma, calma. Vem aqui vocês. Vem aqui finalizar o jogo. Ih, vocês me assustam. Pré, pré, tá aí. Do nada me poxa. É isso, então, galerinha. Que toquinha legal, Guter. O que foi? Que toquinha legal, que toquinha legal. Minha toquinha da hora, galera. Muito Enderman. Que massa, cara. É muito massa, né? E, galera, eu quero ver muitos comentários se vocês querem uma seriezinha aqui com o Badu e com o Stux. A gente vai fazer a série Z. Mas é muito comentário. Eu quero muito comentário nesse vídeo. Muito like eterno. E é isso aí. Se despede aí, então, Badu. Dá tchau, tchauzinho. Valeu, galera. Valeu pela oportunidade, Guter. Se inscreve no meu canal aí, galera. E no do Guter também. Verdade. Se inscreve no canal do Badu. E Stux, se despeça aí da galerinha. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, Guter. Ó, sai daí, mano. Que isso, que isso, gente? Que isso? Minha, valeu. Meu Deus do céu. Vou finalizando aqui, pessoal. Até mais. Valeu.